Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma análise de albumina, agora da marca Fit Ovos, uma albumina pura, 85% de proteína, show de bola, é um padrão bom de mercado. Estão sendo vendidos dois pacotes de 500 gramas a R$ 58,00, um quilo, então cada pacote R$ 29,00, ou seja, está dentro da média mesmo. Tabela, muito boa, 12 gramas de clara de ovo da albumina, 10 gramas de proteína, então uma alta taxa, que realmente tem que ser, se a albumina for pura, não vai ter carbo, porque clara de ovo não tem carbo, só uns resquícios, não vai ter gordura, porque a gordura fica na gema, então só vai ter proteína, portanto é um produto realmente que entrega o que é buscado por nós. Como aqui fala, um pacote equivale a 125 claras de ovos, então é legal também, porque tem gente que gosta até de fazer no fogão, uma vez eu comi já, fica meio ruimzinho, mas eu jogava no meio da salada e eu comia ali e batia a minha proteína, que é isso que importa, a gente é assim, a gente tem que bater proteína, não importa como, não importa de que jeito. Então aqui a gente tem esse produto, que é entregue, enfiado a partir de Jacareí, de São Paulo, a gente tem as avaliações, temos 150 avaliações com 5 estrelas, nenhuma avaliação com 1 estrela e somente uma avaliação com 2 estrelas, vamos ver o motivo. Muito difícil de solução, não dissolve, sabor natural é muito ruim, chega da arância, mas aí a pessoa também tá de sacanagem, né? Vamos combinar, nenhuma albumina se dissolve facilmente, o sabor da albumina não é bom porque é clara de ovo e é normal chegar da ânsia. Assim, se você nunca tomou albumina, você tem que ter isso em mente, ok? A albumina não é gostosinha, por isso que a albumina não é mais popular que o whey. Não é porque o whey seja melhor que a albumina, porque a albumina é bom pra caramba, a albumina tem proteína pra caramba, um aminograma muito bom, a albumina ela vem da clara do ovo, que é a melhor fonte de proteína que a gente tem, junto com carne, junto com leite, então é uma fonte animal, uma fonte muito boa. Portanto, não vai ser gostoso, né? Até por isso, eu lembro que eu tomava albumina quando eu não tinha dinheiro pra comprar whey, então eu ia na força do ódio, dar gases pra caramba, não é um produto muito confortável, mas ele compensa pelo preço, R$29,50. Meio quilo é muito mais barato do que você comprar whey que eu tenho hoje em dia, né? Você vai comprar um whey da Max, da Integral, tudo, você vai ver tudo acima de R$100,00, R$130,00, R$150,00. Então, compensa pela questão de valor, não pela questão de sabor ou de solução, beleza? Então, dito isso, clica no link aí na descrição, veja se a albumina é pra você, se você quer outro suplemento, você tem frete grátis aí, você também pode parcelar sem juros, enfim, só clicar, escolher seu suplemento e mandar bala. Um forte abraço, bons treinos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.